Agora vamos a nossa panqueca, ela é tão facinha que eu vou até bater com a mão Tem várias receitas, a minha vai farinha, leite, ovo A receitinha você tem certinha aí Mas como a gente sabe que a panqueca tá pronta A gente sempre testa uma, porque se tiver muito líquida a gente põe mais farinha E se tiver muito espessa a gente coloca mais leite Porque ela é uma massa líquida Então agora, aquela hora que eu sempre esperava quando era pequena Porque a Lúcia ia fazendo as panquecas, fazer aquele montoado de massa E eu ia lá roubar, porque a parte que eu mais gostava da panqueca era roubar a massa Então a gente vai ver e testar se essa massa tá boa Vou colocar um pouquinho da manteiga aqui É bom de fazer com frigideira antiaderente, tá? Ou essa aqui que é uma frigideira de cerâmica Agora eu testei e achei muito espessa a massa Então vou pôr um pouco mais de líquido Se você não pôde leite normal, pode fazer com leite de arroz Então a primeira massa sempre ficava pra teste Então essa a Lúcia deixava eu comer Eu gosto de virar pra ela ficar mais crocante Mas tradicionalmente, simplesmente, ninguém fica virando Escorrega ela a hora que ela tá pronta pro prato É isso Vocês perceberam que eu tirei algumas mais moreninhas Outras mais clarinhas Porque tem gosto de tudo na hora da panqueca Gente, é panquequinha simples, tá? Enquanto eu vou terminando de fazer Eu já vou recheando algumas Ó, se você colocar a carne unida mais na pontinha Basta menos na lateral, tá? Faz menos bagunça Fala a verdade que a gente já tem um molho de tomate Facilita a vida, não facilita? Uma panquequinha A massa que eu amo Minha felicidade quando tinha panqueca Era roubar a massa Vou comer Forma Música 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 Legenda por Sônia Ruberti